Agora vamos falar de futebol aqui no Jornal da Pampa. Olha, o Internacional está em Maceió, está em campo nesse momento, porque daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, encara o CSA de Alagoas. Sem vencer a três jogos, o time gaúcho tenta encostar no G4 do Brasileirão. Nas últimas três rodadas, o Internacional perdeu um jogo e empatou as outras duas partidas. Pelo Brasileirão, a última vitória colorada foi no dia 22 de setembro, quando os gaúchos derrotaram a Chapecoense no estádio Beira Rio. De lá pra cá, uma derrota contra o Flamengo e os empates diante de Palmeiras e Cruzeiro fizeram o Inter cair na tabela de classificação. Com 38 pontos em 23 jogos, os colorados ocupam hoje o sexto lugar do campeonato. Daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, o time de Odair Helman encara o CSA de Alagoas. O objetivo é vencer para tentar encostar no G4 do Brasileirão. No primeiro turno, vitória gaúcha em Porto Alegre.